Fala Nerd, estou de volta cara, se você não me conhece eu sou o Caio e esse aqui é o canal Espaço Nerd e no vídeo de hoje veremos a última parte daquela história, daquela saga que eu estou trazendo aqui para vocês Marvel contra o Deadpool Então sem muita enrolação deixa o like e se inscreve no canal para você receber as próximas sagas que eu vou trazer aqui no canal e bora para o vídeo Começamos com o Deadpool entrando em uma farmácia que estava toda acabada Bem, é isso, o fim da linha Eu estou entrando nessa espelunca desse maníaco Oi quadro do Butler Ou Utler Seja lá qual for a droga do seu nome Ah quer saber cara, não é como se eu me importasse, continua imorto A minha volta nessa espelunca está os restos dos seus experimentos científicos E cara, eu vou devorar eles como se eu fosse o Popeye comendo espinafre Eu lutei tanto para recuperar as minhas memórias Cara, como eu fui idiota A ignorância é realmente uma benção Então Deadpool estava ajustando todos os equipamentos que estavam ali Pegando medicamentos e também injetando nele mesmo Até que do lado de fora da farmácia já era possível de se ouvir algumas viaturas Wade, estamos aqui Eu irei falar novamente Eu recuperei Pristion e eu devo a você desculpas Você pode aceitar agora? Dizia o Capitão América Me dá um tempo Capitão, eu estou me trocando Isso é idiotice Wade, ninguém acredita nisso Ah, você vai ver, fica longe, eu tenho reféns Não, você não tem Enquanto isso, Deadpool continuava injetando aquelas agulhas nele mesmo Como se eles estivessem fazendo uma espécie de experimento cara nele próprio Não é verdade, eu estou segurando o pequeno Wade com a mão direita nesse momento Cala a boca Wade Deadpool apenas se deitou naquela máquina improvisada e passou a aguardar Já a Steven, o Capitão América e a Pristion já estavam totalmente sem paciência E portanto não perderam a chance Já invadindo o local e quebrando a vitrine cara E entrando ali no estabelecimento Os dois estavam prontos para agir Até que viram a cena que chocaram suas mentes Deadpool não estava armado ou pronto para entrar em uma briga Mas havia caído no sono graças àquele monte de medicamentos que ele injetou nele mesmo E não importava o quanto o Capitão tentava acordar Nada acontecia Wade, acorda Dizia o Capitão América Não, o que ele fez? Isso tudo são drogas que o Bartle Wartley utilizou para deixar a mente dele sem memórias para os experimentos dele? Uma pequena dose disso poderia deixar apagado por dias Mas ele usou tudo o que tinha aqui Ele havia mencionado que ainda tinha mais um nome na lista dele Isso é insano Então somos movidos para dentro da mente do Deadpool Aqui estamos no grande museu de lembranças do próprio Wade Ele era retratado como se fosse um museu Organizado por diversas salas com todas as lembranças que o mercenário Tagarela já vivenciou Algumas boas que estavam até bem posicionadas como troféus Como também algumas ruins que eram bem escondidas e isoladas O Deadpool não perdeu tempo Mesmo sem estar especificamente em uma sala Começou a destruir tudo com a sua metralhadora que havia em suas mãos Simbolizando o efeito da droga destruindo cada pingo de lembrança em sua mente Até mesmo teve a sorte de achar uma das suas versões felinas Onde ele aniquilou e passou também a seguir para outra lembrança Agora aqui ele já estava em uma das suas lembranças da Shield Onde o Wade via a si mesmo comemorando com a Priestle e a Adsit Eu não queria você Dizia Priestle Nem eu Completou a Adsit Muito menos eu Mas formamos um grande time Completou o Wade do passado Ai ai eu vou sentir falta dessas memórias Dizia o Deadpool do presente Deadpool então partiu para cima do seu antigo eu Onde acabou disparando sem parar Até que não sobrasse nada Onde acabou indo também até uma parede Que havia ali naquele local Forçando o rombo com seu pé esquerdo Se esse quadrinho terminasse aqui Seria até que um final feliz Debochou a Priestle É até pode ser Mas finais felizes Não são permitidos aqui nos quadrinhos do Deadpool E agora o Wade estava encarando uma lembrança De quando ele trabalhou com os Vingadores e os X-Men Onde ele acabou com algumas ameaças E salvando até mesmo a vida do Noturno É eu nem acredito que eu fiz algo bom no fim disso tudo Dizia o Deadpool Você salvou a minha vida Wade Completou o Noturno É nunca saberemos E agora estarei salvando vocês novamente Dizia o Wade do presente logo antes de disparar Depois disso dessa confusão mental do Deadpool Nos é mostrado ele de novo chegando em uma outra sala Onde se lembrava do seu casamento com a Chicla Ambos estavam felizes e dançando lentamente Ah Chicla eu nunca estive tão feliz Dizia o Wade do passado Cara isso é a coisa mais idiota de se ouvir A gente amou ela né Mas precisamos deixar ela ir Mesmo sendo algo extremamente especial na vida do Deadpool Ele não poderia fazer nada cara Ainda achava um pouco daquilo ridículo E foi então que poucos segundos antes do casal se beijar Em sua lembrança Que o próprio acabou disparando contra a cabeça Daquela sua antiga versão do passado né Fazendo a coitada da Chicla cair sobre o chão Será que você não poderia esperar até chegarmos na lua de mel? Reclamou a Chicla Foi mal Estou com pressa ao Shirley É Chicla seu otário Oh já até esqueci As drogas estão funcionando Mas eu sinto que elas já vão perder o efeito Preciso fazer uma última parada Bom e agora vocês já viram tudo Eu aqui aniquilando tudo isso com a maior facilidade do mundo Mas agora é diferente Eu estava de frente para as memórias da minha filha durante o Natal Talvez eu poderia continuar com essas memórias aqui né O que é papai? Perguntou Eleanor Sei lá Talvez um martelo do Thor Ou talvez algo muito mais legal Abra Vamos ver o que que é Não Ela não estaria segura se eu estivesse perto dela Nenhum deles estariam Aquela então era uma última zona de lembranças Que o Deadpool havia em seu consciente E foi então que quando eliminou aquele seu antigo eu Tudo sumiu Não havia mais museu Portas Ou muito menos outras versões de si mesmo Apenas o limbo Aquilo havia sido tão difícil para o Deadpool Que ele desabou por aquele vazio Enquanto tentava se apegar desesperadamente As lembranças já destruídas da sua filha Que sumiam aos poucos Aos poucos dali Quando não sobrou mais nada A sua mente entrou em um colapso tão absurdo Que como uma válvula de escape Acabou simulando um inferno pessoal Jogando Wade Em uma espécie de rio de lava Enquanto estava cercado por todas as pessoas Que uma vez ele acabou causando a morte Até mesmo o Carlson acabou emergindo daquelas chamas infernais Somente para dar um tiro no crânio do Deadpool Para que o seu demônio pessoal aparecesse ali Viu só, eu sempre que disse que acabaria assim Deadpool Você pertence a mim Nesse inferno pessoal que eu criei para você Você irá rever todo o terrível momento da sua vida bem aqui Ai seu desgraçado Eu vou te matar de novo Não é como se você pudesse fazer alguma coisa E então aquele demônio das suas lembranças Acabou afundando sua mão no peito do Deadpool Justamente para arrancar o seu coração Para se alimentar dele E quando tudo já estava acabado Uma grande luz Uma grande luz que emitia paz e calma Por ali surgiu acompanhado de uma voz angelical Segura minha mão Wade Quem é você? Perguntou Deadpool pegando a mão daquela voz Por que você se tortura tanto Wade? Quando Deadpool se deu conta Ele não estava mais naquele inferno Tudo havia mudado Parecia que até mesmo estava acima das nuvens E através disso aquela presença Formava uma forma feminina Se Wade não fosse tão cético Até mesmo poderia achar que estava no paraíso Todos merecem amor Você deveria amar a si mesmo primeiro Ah acredite em mim Eu amo a mim mesmo Ao menos uma vez por dia Às vezes né Wade nem pôde terminar aquela piada Pois aquela presença o silenciou Tocando em seus lábios por cima da máscara Eu sei eu causei muita dor e Não se preocupe Wade Eu perdoo você Agora volte para o lugar de onde pertence Aquela presença angelical beijou Wade em sua testa E o encobriu com todas aquelas nuvens O deixando na mais pura calma Em um transe de paz completo Que fazia até mesmo o seu corpo Que naquele momento na vida real Estava dentro de uma ambulância sorrir Espera ele está sorrindo? Dizia Princeton É um pouco Bem eu tomei a liberdade de pegar a custódia do caso Irei levar ele Mas para onde? A shield nem existe mais e... E você vai para casa Sua família está esperando por você Então na proteção a testemunha Eles tem tanta segurança Que nem mesmo eu sei onde eles estão Ah eu nem sei se eles vão gostar de me ver desse jeito E se... Escuta Eles vão ficar mais contentes em ver você viva novamente Apenas vá para casa A gente Princeton Você serviu orgulhosamente E se sacrificou pelo seu país Você é uma inspiração Emily Eu nem acredito que eu vou ter outra chance Abraça aquela incrível família por mim Ok? Steven Rogers acabou levando Princeton Até aquele carro do FBI Onde levaria a mulher até a sua família Ela teria um novo recomeço que merecia né? Longe daquilo tudo Afinal ela já teria feito muito pelo seu país E já era um momento para uma boa aposentadoria Steven Rogers acabou ficando sozinho Ao lado da ambulância que apenas estava esperando ele Mas algo fez-se atrasar um pouco Ainda tinham resquícios do uniforme do Deadpool Lá no asfalto da rua E quando Steve pegou aquelas peças de roupa Se surpreendeu com algo dentro dela Uma foto de longa data Onde havia tirado com o Wade e o Wolverine Não podemos ver o seu rosto Mas com certeza o Capitão América Esmoçou um sorriso com aquilo Alguns dias se passaram E agora temos os personagens dentro de um tribunal O Wade acabou realmente detido Mas finalmente o momento do seu tribunal acabou chegando Um momento decisivo sobre o que aconteceria com o seu corpo Afinal sua mente já estava totalmente destruída Mas por motivos legais ainda não havia coisas a serem discutidas Com o caso em mãos a respeito do assassinato do agente da SHIELD Phil Carlson Causado pelo Wade Wilson vulgo Deadpool Nos baseando nos testemunhos do Capitão América Steve Rogers E nos laudos médicos de vários especialistas na área da saúde mental Essa corte determina que o Wade é incapaz mentalmente De responder judicialmente pelos crimes que cometeu E por isso ele será levado para a área de tratamento mental Caso encerrado E então foram os seus dias e noites Condenado a uma vida discrépita Em um sanatório com a sua mente toda destruída Enquanto permanecia deitado em uma cama Talvez para sempre Até algo acontecer Os médicos trazendo um louco que se vestia de Deadpool Ok Deadpool, vamos para a sua cama Disse o médico sendo irônico Cara, esse já é o quinto dessa semana Disse o segundo médico Mas eu sou o Deadpool Eu fui um vingador Mano, você até pode ser o Galactus Eu não dou a mínima Vamos só encher esse cara de tranquilizante Eu apostei 20 dólares no jogo da TV Disse o segundo médico Mas tudo aquilo, de certa forma Fez o Deadpool despertar lentamente Revelando que mesmo estando naquele estado ali doido A sua mente se regenerava com o seu fator de cura Hum, vingadores Fome Dinheiro Ei, espera aí Isso aí não são coisas do Deadpool? Eu vou mostrar como é o Deadpool de verdade Deadpool dizia aquilo despertando Como se nada de ruim tivesse acontecido com ele Apenas vestiu as roupas do seu impostor E caminhou para fora do quarto Ah, o mundo precisa de mim A última coisa que eu me lembro é que eu estava lutando contra um cisne negro Hum, estranho Ah não, outro Deadpool falso Comentou uma das enfermeiras Então todos tentaram se unir para deter o Wade Que era o único Deadpool verdadeiro ali Mas obviamente ninguém foi capaz de parar ele Ele até mesmo deu ali algumas surras nos médicos que ali estavam Ah, eu estava acordado já faz alguns dias Eu apenas estava raciocinando nesse tempo E aproveitando os banhos que vocês me davam Senhor, deveríamos chamar a segurança? Comentou a enfermeira Quer saber? Que se lasque não é mais o nosso problema Disse o médico superior E o Deadpool continuou Surrando cada um que tentasse impedir ele Por acharem que era apenas mais um cosplay logo do Deadpool E então, quando já estava fora daquele lugar Continuou sorrindo enquanto se vangloriava Eu me sinto incrível Não, na verdade espetacular Sinto como se tivesse um grande alívio nos meus ombros E eu estou louco para uma comida mexicana Bem, é hora de fazer umas chimichangas E assim, o Deadpool continuou andando Iniciando um novo legado Mesmo estando vivo O seu antigo eu estava morto E aquele era um novo recomeço Um novo Deadpool Que estaria pronto para trilhar seu mais novo caminho Com ações loucas, né? Encerrando então essa história De como a sua mente A sua antiga mente Acabou sendo apagada Bom, então é assim que a gente acaba finalizando essa saga Esse é o último quadrinho a respeito do Deadpool Caso a Marvel lance um próximo quadrinho Obviamente eu vou trazer aqui para vocês Então se inscreve no canal Deixa o like aqui E fiquem ligados nos vídeos Afinal, são vídeos novos todos os dias Falou, valeu nerd! Tamo junto e fui! E aí